A proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, dos auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, do procurador junto a este tribunal designado para a sessão, Gabriel Guileger, declara aberto no horário regimental a 37ª sessão ordinária desta Câmara. A ausente o conselheiro Caio Márcio, por motivo de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro para a composição do coro. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ato número 36 da sessão ordinária do dia 25 de setembro, próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, abro oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Ivan Bonilha, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos. 581-941-12, 1-9-7-0-0-12, 3-0-3-0-3-8-12, 4-4-5-4-7-8-0-9 e 5-3-6-6-0-1-12. Devidamente anotado. Conselheiro, auditor Tiago Barbosa. Sr. Presidente, apenas para comunicar o sobrestamento dos autos 2-1-0-55 de 2012. Anotado. Está livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Tenho tomada de contas extraordinária para o processo 72-04-05-11, Associação dos Compositores do Estado do Paraná. Interessados, Fundação Araucária, Paulo Roberto Slud Brofman, Raimundo de Sousa Ronin Filho. Transferência firmada, com repasse da Ordem 84.140, no exercício de 2010. citados os envolvidos nesse processo, compareceu o representante legal da Fundação Araucária, esclarecendo que contatos foram feitos com o tomador dos recursos, sem lograr êxito. O presidente da Associação dos Compositores do Estado do Paraná, Sr. Raimundo de Sousa Ronin Filho, não se manifestou nos autos. A data opina pela desaprovação das contas, em razão da ausência da manifestação da entidade tomadora, pelo recolhimento integral dos recursos repassados, e aplicação de multa, com base no artigo 87.1.A. da Lei Complementar 113. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público, na nossa proposta de voto, nós acompanhamos o entendimento adotado pela data e pelo Ministério Público, entendendo, entretanto, que a multa aplicada ao gestor deve ser com base no artigo 87.3.A. da Lei Complementar 113, não 87.1.A. Em discussão. Votação aprovada. Processo 720456, Associação Filantrópica Verde de Sapopema, Interessados Fundação Araucária, Aru Sazaki, Paulo Roberto Brofman. Tomada de contas extraordinária, com relação a repasses de recursos, na ordem de R$ 28.872, no exercício de 2010. Da mesma forma que o anterior, responsável pela Fundação Araucária, esclarece que foram feitos contatos com o tomador, entretanto, sem lograr êxito. O presidente da Associação Filantrópica Verde de Sapopema, Sr. Aru Sazaki, não se manifestou nos autos. A data opina pela desaprovação das contas, pelo recolhimento integral dos recursos e mais multa administrativa, onde é acompanhada pelo Ministério Público. A nossa proposta acompanha irregularidade, recolhimento e multa em prazo de 30 dias. Em discussão. Sr. Presidente. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Sr. Presidente, apenas para confirmar, nesse caso, Vossa Excelência também multa, segundo o artigo 87, 3A. Sim, porque a multa deve ser por falta de prestação de contas, e não por atraso de mais de 120 dias. A diferença do artigo é que um é pela falta de prestação e outro é por prazo. Então, como não foi prestado o conto, tem que ser aplicado no prazo. É que essa do... De deixar de prestar contas, é contas anuais. Eu entendo que é uma coisa diferente as contas anuais das contas de convênio. Não sei qual que seria uma outra hipótese. Eu entendo que é deixar de prestar contas. Deixou de prestar contas. Entendo que o artigo a ser aplicado é o mesmo do processo anterior. Continua em discussão. Votação aprovada. 19-66-0509, APAI de Ponta Grossa, interessados Carlos Alberto Egg e Lário Dervic. Valores no valor de 451.490 reais e 15 centavos, referente ao exercício financeiro de 2006, que teve por objeto a execução de serviços específicos de proteção social especial. Trago como observação que o Acordo 3.621.10 da Primeira Câmara, com base na Instrução 4.564.10 da DAT e parecer 11.834.10 do Ministério Público, determinou que fosse realizada inspeção em loco na APAI de Ponta Grossa, a fim de assegurar uma melhor verificação da correta aplicação dos recursos repassados pelo Município. Mais precisamente, a inspeção teve por objetivo verificar os seguintes quesitos. A total de recursos públicos recebidos no exercício de 2008 e seguintes, qualidade das instalações e dos serviços prestados, possibilidade dos servidores e profissionais liberais contratados pela entidade receberem por mais de uma fonte possibilidade da despesa com horários contábeis. Quais os controles da entidade sobre os servidores e profissionais prestadores de serviços? Quais os sistemas utilizados pela entidade? Qual a estrutura de fiscalização do Município para garantir o fiel desenvolvimento dos convênios e o custo médio por aluno atendido? Feita a inspeção, surgiu o relatório 02-11 da DAT, onde a equipe técnica desta corte afirma não ter detectado achados relevantes e opina pela regularidade com ressalva das quantas fazendo recomendações. no mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público e também o nosso voto acompanha a instrução do processo. Em discussão, votação aprovada. 40-30-23-09, Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária de São Miguel do Iguaçu, Interessados Adriana e Dandrade, Jair Costa da Silva, Simona e Cristina da Conceição Oliveira. Prestação de Contas de Transferência, firmada com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, exercício financeiro 2007 a 2010, no valor de R$ 350 mil. A data e opina pela irregularidade das contas, tendo em vista que aspas a apresentação da prestação de contas final do convênio em análise, conforme o artigo 35, parágrafo 1º da Resolução 3,06, deveria ter sido enviada até 60 dias depois de expirado o prazo de vigência do convênio, o que até a presente data não foi regularizado, estando já 510 dias em atraso. Devidamente citada, a senhora Adriana de Andrade, presidente do Instituto, solicitou prorrogação de prazo para atender determinação, sendo concedida essa dilação de prazo através do despacho 1047,12. Conforme a certidão de decurso de prazo, peça 52, este expirou em 1º de 6 de 2012, sem que houvesse esclarecimentos ou documentos. Em análise conclusiva, opina a data pela irregularidade, com recolhimento integral e aplicação de multa. No mesmo sentido, manifeste o Ministério Público e o relator em seu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovada. 27,81, 76,11, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte, Pioneiro, interessados, Efraim Bueno de Moraes, Luiz Carlos, PT, Dois Santos. Transferência voluntária firmada com o Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor de R$ 95 mil. A instrução é pela regularidade, com anotação do saldo de R$ 64.984,74, para comprovação futura. Esta também é a proposta de voto do relator. Em discussão, votação, aprovada. 28,68,10,11, Associação Flávia Cristina de Londrina, interessados Alexandre Maciel Marques, Elaine Cristina Herreiro. Prestação de contas, transferência, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor repassado de R$ 228.623,14. Primeira instrução, a data sugere o contraditório aos interessados, em face da ausência de termos de cumprimento dos objetivos, do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, bem como pelo atraso de dois dias no encaminhamento das contas. A senhora Elaine Cristina Herreiro, na condição de ex-presidente, encaminha o protocolo 64.10.6811, informando que o termo de cumprimento dos objetivos enquanto se anexado ao processo. Quanto à ausência do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, informa que desconhece a sua existência. Em nova análise, a data opina pela irregularidade das contas, bem como pela aplicação da multa administrativa ao gestor. Por fim, antes do julgamento final, sugere novo contraditório, o que não é acatado pelo relator através do despacho 561.12. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas, devolução parcial dos recursos e aplicação de multa. Na nossa proposta de voto, nós dizemos que, em que pese os posicionamentos da data e o Ministério Público, que opinaram pela irregularidade das contas, em face da ausência de termo de instalação e funcionamento de equipamentos, pois o cumprimento do objetivo já encontrava-se no processo, constato que o valor dos recursos repassados foi de R$ 228.623,14, os quais foram acrescidos de recursos próprios no valor de R$ 25.756,77, e que o documento ausente refere-se à aquisição de um processador Intel Celeron, no valor de R$ 1.873,00. Verifico ainda que consta dos autos a nota fiscal nº 296, peça 20, página 5, comprovando a aquisição do referido processador, bem como o termo de cumprimento dos objetivos. Assim, entendo que a impropriedade pode ser convertida em ressalva. Quanto ao atraso de dois dias no encaminho das contas, por economia processual, deixo de acolher a proposta de multa sugerida. Assim, proponho a regularidade com ressalva das contas, aplicação de multa com base no 87.1b da Lei Cumprimentar nº 113, em face do não encaminhamento no prazo fixado de documentos ou informações solicitadas pela Unidade Técnica da Casa, prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão. Votação aprovada. 12.96.70.12. Fundação de Apoio, Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal de Curitiba. Interessado José Solac. Prestação de Contas de Transferência. de valor concedido pela Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, no valor de R$ 80.724,23. A data verifica que a Fundação recebeu os recursos em 2011, que não houve gastos e os valores em contos depositados em conta corrente, devidamente aplicados no mercado financeiro. Informou ainda que tanto o órgão concedente quanto o tomador dos recursos efetuaram os devidos registros, tendo sido gerados os números CIT 761, 62-91 e 92-01, restando evidente a conformidade das informações constantes do processo com os dados cadastrados. Eu tenho vários processos idênticos. O que aconteceu foi que, temerosos do encaminhamento via internet, a parte assim agiu, mas também protocolou a prestação de contos. Então nós temos, em vários processos, uma dupla prestação de contos. Por isso, eu estou determinando a prestação de contos que foi protocolada ainda da maneira antiga, o encerramento dos autos, em vários processos que eu vou citar o número do protocolo, mas cujo voto é o mesmo, encerramento dos autos, conforme a instrução, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, tendo em vista que a prestação de contas já foi e deverá ser realizada, de acordo com a Resolução 2811, que é a Resolução da Casa. Encaminhamento dos autos a data para cumprimento de decisão e após o trânsito de julgado, ADP para o seu encerramento. Recomendação à Fundação, para que no sistema de controle de recursos fique consignado o número do SITO, Sistema Integrado de Transferência, para efeitos de controle das obrigações constantes na Resolução 2811. Esse mesmo voto, eu ofereço nos processos 2591-2812, do município de Cambará, 26, 29, 35, 12, do município de Bituruna, 26, 54, 46, do município de Irati, 26, 56, 24, 12, do município de Sapopema, 27, 29, 65, 12, do município de Palutina, 27, 41, 35, 12, do município de Querência do Norte. Estão em discussão, votação, aprovados. O 22, 24, 53, 12, da União Oeste Campos de Foz do Iguaçu, interessado da Fundação Araucária, Renata Camacho Bezerra, Elisângela Borges de Oliveira, prestação de contas de transferência, firmado com a Fundação Araucária, referente ao exercício de 2011, no valor de R$ 3.600,00. Pela regularidade, conforme instrução, anotação do saldo de R$ 3.090,34,00, para comprovação futura. Em discussão, votação aprovada. 23, 66, 40, 12, Universidade Estadual de Londrina, interessados da Fundação Araucária, Nadina Aparecida Moreno, Benedito Oxio Tano, prestação de contas de transferência, firmado com a Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2011, 2012, no valor de R$ 175.680,00. Acompanhe a instrução pela regularidade das contas e anotação do saldo de R$ 61.630,73,00, para comprovação futura. Está em discussão? Votação aprovada. Aposentadorias. 27, 37, 17, barra 04. Interessada Roseli Salete Vieira Pinto, ocupante do cargo de papiloscopista terceira classe, com proventos integrais. Aqui nós vamos dar cumprimento à decisão judicial, que restabeleceu os efeitos da Resolução 3.751,04, que havia concedido a aposentadoria por tempo de contribuição integral servidora. Assim, propomos o registro da Resolução 10.733,10, CEAP, que restabeleceu os efeitos da Resolução 3.741,04, conforme decisão judicial, que deu provimento ao mandato de segurança impetrado pela interessada, cancelando o seu acordo 2472, barra 06, que havia negado o registro da aposentadoria e análise, processo já idêntico ao de diversos, o Tribunal vinha decidindo de uma forma, houve a decisão judicial, nós estamos regulamentando. Em discussão, votação aprovada. Da mesma forma, o 7536,10, Paraná Previdência, com diversos interessados, da mesma forma que o anterior, e com o voto idêntico, estamos dando o registro da Resolução 4.689, que restabeleceu os efeitos da Resolução, conforme decisão judicial, voto idêntico ao anterior. Está em discussão. Votação aprovada. 27.05.97.10, Eugênio Grenski, ocupando de cargo de professor, aposentadoria concedida pelo Decreto 6.76.95.10, A nossa proposta de voto acompanha a instrução, pelo registro do ato de inativação, determinação ao município e autarquia previdenciária, para que em futuros processos de concessão de aposentadoria, observe na sua integralidade, o disposto no artigo 10 da Instrução Normativa 46.2010. Está em discussão. Vossa Excelência tem votado de forma diversa, levando em consideração a que não constava os valores. Então, eu e o doutor Bonilha temos votado pelo registro. Se o doutor Bonilha confirmar, por dois votos a um, prevalece o voto do relator. Quanto ao voto do auditor Tiago, que devido à não citação exata dos valores, ele é pela negativa de registro. O 28.53.14, do município de Rio Azul, interessada Janete Ribeiro, da mesma forma que o anterior, há a recomendação para que certifique o valor exato do benefício que faz duro o servidor. Então, é idêntico ao anterior, por dois votos a um, contra o voto do auditor Tiago, prevalece o voto do relator. 38.12.59, caixa de assistência aposentadoria e pensões dos servidores municipais de Londrina, interessada Margarida Tomassetti Medeiros, da mesma forma que o anterior, a determinação de que se cumpra a instrução normativa 46.10, 46.10, desse tribunal, por dois votos a um, prevalece o voto do relator. O 21.16.16.1 está adiado, deve permanecer adiado, a pauta está esgotada, eu agradeço a atenção de todos, passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão, inicio o relato da minha pauta, processos absolutamente em série, que são baixas dependências em prestação de contas, de transferência, e que emolduram uma só situação. que são transferências fundo a fundo, operado pela Secretaria de Estado da Saúde, no âmbito do SUS, e, portanto, ficam fora da atribuição deste tribunal de contas, sendo, evidentemente, uma matéria que se vincula à competência do Tribunal de Contas da União. E, então, eu vou pedir, com a devida vênia, pedir aos integrantes da sessão, eu vou citar o número do processo, a entidade, interessado, o valor, e todos estarão enquadrados nesta situação que acabei de expor. O primeiro processo é o 288635-11, entidade do município de Santana do Itararé, interessada José de Jesus Isaac. O valor da transferência é de R$ 2.932,17. O segundo processo é o 2975-53-11, do município de Lusiana, interessada José Cláudio Paul, o valor da transferência de R$ 36 mil. O terceiro processo é o 310614-11, município de Itambé, interessado, Antônio Carlos Zampar. O valor, R$ 2.275,50. O quarto processo é o 320679-11, do município de Almirante Tamandaré, interessado, é Wilson Rogério Guinski. A transferência que se operou fundo a fundo foi de R$ 82.405,85. O processo seguinte, portanto, o quinto, é o 367314-11, a entidade do município de São Jerônimo, da Serra. O interessado é Camila da Silva Pereira e Carlos Sutil. O valor deste repasse é de R$ 65,00, dessa transferência, é de R$ 65 mil. O seguinte, processo 4212-38-11, município, também do município de São Jerônimo da Serra, interessado, Camila da Silva Pereira e Carlos Sutil, para uma transferência de R$ 4.494,18. Depois, processo 4432-90-11, do município de Ígaraçu, o interessado é Manuel Abrantes Neto, com uma transferência de R$ 125,10. Depois, processo 4780-55-11, município de Jundiaí do Sul, interessado, Eclair de Ráuim e o Fundo Estadual de Saúde, com uma transferência de R$ 22.345,31. Por fim, o processo 6747-21-11, do município de Itambaracá, interessado a Marildo Tostes, o valor da transferência de R$ 30 mil. Portanto, como já havia anunciado o presidente, é, com todos os pareceres, absolutamente convergentes, para a baixa dependência, e é no teor ou conteúdo no qual confeccionei todos os votos desses processos que acabei de anunciar, presidente. É o relatório com voto. Estão em discussão. votação aprovada. Sr. Presidente, é o segmento seguinte, verdade, a questão também é uma questão em série no tribunal, que são processos de prestação de contas de valores repassados a título de transferência voluntária. Os valores dos processos que irei anunciar são valores que foram aplicados, os registros efetuados junto ao sistema integrado de transferências, tanto pelo tomador como pelo órgão concedente, como indica a DAT, e face a ausência de despesa e a existência de prazo para a consecução ainda do objeto convenhado, constato a perda de objeto dos processos, considerando que as prestações de contas da Arceão sobre a normativa contida na resolução 28 barra 2011 serão processadas através do CIT. Então, com esse adendo, presidente, ou melhor, com esse detalhe, eu acato a proposição da unidade técnica, que foi corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e com fúlculo no artigo 398, parágrafo terceiro do Regimento Interno do Tribunal, que diz assim, todos os processos autuados do Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental, para sua guarda e disponibilização. Nos demais casos, o encerramento de processo dependerá de decisão colegiada. Tendo em vista o fundamento nesse dispositivo, combinado com 267, inciso quarto do Código de Processo, que diz que extingue-se o processo em resolução de mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, um dos pressupostos do processo civil, eu voto pelo encerramento dos processos, irei votar pelo encerramento dos processos, com a recomendação da unidade técnica de que se mantenha consignado o número junto ao CIT, para controle do cumprimento por parte do concedente do tomador das obrigações constantes na resolução 28 barra 2011, até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações, quando o termo final do convênio. Portanto, presidente, é um encerramento desse processo, mas não significa, evidentemente, que esse tribunal irá descurar da tomada final de contas quando do esgotamento do prazo desses convênios. Então, eu vou listar, presidente, um a um os processos que têm o mesmo fim. O primeiro processo é o 15 5802 barra 12, o município do município de Chopinzinho, os interessados, além do município, é a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e Vanderlei José Crestani. O valor dessa transferência é R$ 30.550,00. O segundo processo é o 17 33 47 barra 12 do município de Cambé, interessados João Dalmácio Pavinato, o município, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. O valor dos recursos é de R$ 31.750,00. O terceiro processo 21 0480 barra 12 do município de Maringá, interessados, além do próprio município, evidente, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Silvio Magalhães Barros II. Os valores são de R$ 63.500,00. O quarto processo é o processo 23 29 78 barra 12,00. A entidade da Universidade Federal do Paraná, o interessado Zaque Akel Sobrinho, valor R$ 2.400,00. O quinto processo 23 29 94 barra 12,00. Também a Universidade Federal do Paraná, o interessado Zaque Akel Sobrinho, o valor R$ 44.100,00. O sexto repete-se a Universidade Federal do Paraná, o processo é o 23 31 50 barra 12,00. O interessado Zaque Akel Sobrinho, o valor R$ 802,40. O sétimo processo 23 56 36 barra 12,00. Município de Palmas, interessado Hilário Andrasco, o município, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o valor de R$ 49.000,00. Por fim, senhor presidente, nesse tema, processo 24 6271 barra 12, o município de Rio Negro, interessado ao seu Ricardo Charovski, município de Rio Negro, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o valor de R$ 30.550,00. Então, senhor presidente, para finalizar, voto pelo encerramento dos processos com a recomendação propugnada pela unidade técnica que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes da Resolução 28 barra 2011 até a devida e competente prestação de contas pelo concedente com as avaliações quando do termo final do convênio. É o relatório com o voto, senhor presidente. Estão em discussão. Votação aprovados. Processo seguinte é o 49 6878 barra 12 município de São Miguel do Iguaçu interessados Armando Luiz Pulita Inês Iora Stock Agnaldo Masson Franco Serene Wagner Daniel Dutra Matos Associação de Promoção Social Educacional Sul Brasileira de São Miguel do Iguaçu O assunto é um relatório de inspeção que foi feito pela Diretoria de Análise de Transferência DAT tendo como objeto repasses efetuados pelo município já indicado a uma organização de sociedade civil de interesse público de nome a PRESB ou seja Associação de Promoção Social Educacional Sul Brasileira de São Miguel do Iguaçu referente aos exercícios 2010 2011 e esse percurso de 2012 totalizando aí recursos da ordem de 18 milhões 532 mil 231 reais e 3 centavos em decorrência de um termo de parceria assinado no final de 2009 que passou a vigorar a partir de 2010 com aditivos com o objetivo de implantar fomentar desenvolver executar acompanhar e avaliar o programa saúde para todos no município foram diversas as situações apresentadas e os fatos colhidos pela equipe de inspeção que totalizam aí se pudermos fazer uma pontuação 12 achados todos acompanhados de forte documentação comprobatória e os técnicos ao final desse trabalho que faz parte do PAF do programa de auditoria e fiscalização do tribunal os técnicos concluíram pela irregularidade do objeto inspecionado referente particularmente a gestão do senhor Armando Luiz Pulita atual prefeito municipal do senhor Aliomar Marcelo Gomes Prates atual presidente da Presb e do senhor Wagner Daniel Dutra Matos de acordo com o artigo 16 inciso terceiro alíneas BDE da lei complementar estadual número 113 e com o artigo 248 inciso 234 e 5 do regimento interno do tribunal sugerindo a adoção de medidas de natureza preventiva e constitucional e também medidas administrativas a serem tomadas pelo tribunal de contas no entendimento da equipe de inspeção com base no artigo terceiro inciso segundo combinado com o artigo 89 caput e parágrafo primeiro inciso primeiro da lei complementar 113 o nome de Wagner Daniel Dutra Matos foi incluído no campo de interessados do processo por ter concorrido diretamente nas ações que resultaram em aparentes lesões ao erário cabendo-lhe recomendações sanções e multas ato contínuo a conclusão do relatório a DAT emitiu informação propondo a adoção de medidas diversas medidas administrativas com a conversão do processo em tomada de contas extraordinária senhor presidente esse poderia ser um relatório inicial mas acredito que já passo para identificar alguns dos fatos que foram levantados e merecem toda a nossa atenção e cuidado porque a equipe técnica designada refere-se a formação e execução desse tema de parceria firmada entre o município e a OSCIP com o intuito de implantar e de dar ampla assistência no programa Saúde para Todos e as ocorrências são muito graves e evidentemente que demandam por parte desta corte uma medida extrema que é a tomada de contas extraordinária para se ter ideia das situações que foram encontradas e que foram detectadas pela inspeção a OSCIP desde outubro de 2005 não exerceu qualquer atividade econômica até a celebração da parceria com o município ao final de 2009 ou seja evidenciando que talvez possa ser uma entidade que adredemente tenha sido constituída para fazer frente a um único compromisso contratual ou termo de parceria as atividades envolvidas por intermédio dos termos de parceria fiscalizados além de serem terceirização de serviços típicos do poder público ou seja na área da saúde por meio de transferência de recursos à entidade privada a evidência que se trata de contratação de pessoal por meio de terceiros tendo a OSCIP assumido o papel de empresa intermediária descumprindo portanto o artigo 37 inciso 2 da constituição mas em razão de termo de cooperação a presb realizou o pagamento sem fundamento legal em favor da OSCIP e Braski uma outra OSCIP Instituto Brasileiro de Santa Catarina com sede em Balneário Camboriú durante o exercício 2010 no valor de 200 mil reais ficou também evidenciado o superfaturamento no pagamento de prestação de serviços médicos em favor da CISEMAR Centro Integrado de Saúde Treinamento e Capacitação que é uma sociedade médica que já mudou de nome agora e também de um centro de especialidades médicas e hospitalares e através de uma outra empresa Bangiolo e Matos e que o nome não se perca com o sobrenome de um dos interessados na prestação de contas foram locados uma Toyota Hilux registrada em nome de Wagner Daniel Dutra Matos ao custo mensal de 7.418 reais um Fiat Uno registrado em nome de Natalia Esperancetta França e adquirido pelo Instituto Brasileiro de Santa Catarina no valor de 2.102 reais 82 centavos mensais uma ambulância no valor de 8.117 e 63 centavos mensais e conjunto de imóveis e equipamentos no valor de 41.465 reais e 47 centavos foram apurados pagamentos irregulares com reembolso de despesas e a título de prestação de serviço de consultoria em favor do senhor Wagner Daniel Dutra Matos respectivamente de 10.610 e de 90.000 reais a sociedade médica hospitalar mãe de Deus e a Banjolo Matos mais o centro de saúde centro de saúde para que não cometa nenhum centro de especialidades médicas e hospitalares o CEMOSP e a Banjolo Matos que locou os carros tem o mesmo endereço em São Miguel de Iguaçu que é a Avenida Iguaçu 261 e no mesmo endereço ao invés de ter algum escritório ainda que compartilhado como num regime de consórcio há um edifício em obras onde deverá ser instalado futuramente um hospital a sociedade médica hospitalar mãe de Deus antiga CISEMAR e o CEMOSP são de propriedade do senhor Wagner Daniel Dutra Matos ele contrata ele mesmo a empresa Banjolo Matos pertence aos senhores Davi Banjolo Matos e ao senhor Luiz Banjolo Matos que são estudantes de medicina aonde? no Balneário Camboriú e filhos do senhor Wagner Daniel Dutra Matos conforme anexos 28 enfim as peças todas indicadas e coligidas estão anexadas nos autos bom é evidente que tudo isso leva levou a identificação óbvia de ausência de controle interno dentro do município utilização de dotação orçamentária incorreta pagamentos irregulares com a contabilidade da entidade evidências de sonegação fiscal esse é o detalhe de todo relatado observa-se que existe uma forte ligação entre a presb o IBRASC o instituto lá de Santa Catarina que não é só o domicílio dos estudantes a OSCIP sediada lá em Balneário Camboriú e destaca assim tudo isso a atuação do senhor Wagner Daniel Dutra Matos ex-presidente do IBRASC contratado como consultor pela presb ex-sócio das empresas prestadoras de serviços médicos contratados pela presb para viabilizar o termo de parceria firmado com o município além disso a equipe apurou que segundo o cadastro junto a este tribunal as duas entidades possuem o mesmo contador e o atual presidente do IBRASC senhor José Carlos Jobim visitou São Miguel de Iguaçu tendo inclusive abastecido o veículo as expensas da presb conforme consta de nota fiscal juntada no nos autos bom de tudo isso então ficamos com uma tremenda responsabilidade senhor presidente que mostra aí uma estruturação até com alguma complexidade de entidades que se cooperam para de algum modo obter vantagem em aparente pelo menos prestação de serviços públicos então senhor presidente diante desse quadro todo ele muito delicado e evidenciando para dizer o mínimo fatos típicos que repercutem inclusive no código penal os resultados da inspeção feita nos conduz a evidentemente a tomar como medida inicial e emergencial até a instauração da conversão do feito em tomada de contas extraordinária e evidentemente a citação do município de São Miguel na pessoa de todos os envolvidos da associação da presb que é a entidade que firmou o termo de parceria do senhor Amando Luiz Pulita prefeito do senhor Alomar Marcelo Gomes Prates da senhora Inês Iora Stock do senhor Agnaldo Masson do senhor Franco Serene do senhor por fim do senhor Wagner Daniel Dutra Matos em atenção ao princípio do contraditório da ampla defesa nos termos da lei cumprimentar 113 e do regimento interno uma comunicação também presidente a diretoria de contas municipal desse tribunal a fim de subsidiar necessariamente a análise de contas anual e a apuração de índice de pessoal nos termos do artigo 18 e 19 da lei de responsabilidade fiscal a DCM também para conhecimento possível sonegação a comunicação liberação de acesso dos autos à Câmara Municipal para tomar as providências e senhor presidente há aqui uma recomendação feita para Ministério da Justiça por conta de providências no âmbito da sua competência de convênios para as entidades as OSCIPs que são credenciadas junto ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público Estadual que eu vejo senhor presidente que nessa fase que estamos instaurando a tomada de contas extraordinária seria ainda não diria prematuro mas na medida em que vamos fazer a tomada de contas extraordinária iremos apurar detidamente todos esses eventos que causam tremendo desconforto eu acredito que isso seja uma medida que deva ser tomada ao final do julgamento da tomada de contas extraordinária até se for o caso pelo pleno do tribunal então todas as demais comunicações como o Ministério Público do Trabalho Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Receita Federal e o Ministério da Justiça eu deixaria para depois por hora a instauração da tomada de contas extraordinária com o pronto franqueamento de contraditório aos envolvidos a comunicação a nossa diretoria de contas municipais para que já de imediato passe a considerar esses fatos na análise das prestações anuais de contas e evidentemente que um aviso a Câmara Municipal da tomada de contas extraordinária era esse o relatório com o voto senhor presidente está em discussão senhor procurador excelente senhor presidente conselheiro Ivan Bonilha relator do feito mais componentes dessa Câmara a situação retratada pelo eminente relator é de veras preocupante e a tomada de contas extraordinária efetivamente se impõe inclusive como medida de prevenção para que outros outros males maiores não aconteçam com os recursos do município mas eu apenas gostaria de fazer um destaque porque o Ministério Público não teve ocasião de se manifestar nesse expediente que ainda está numa fase inicial de relatório e verifico da instrução do feito que não constou da relação dos interessados que deveriam ser incluídos no polo passivo o senhor Aliamar Marcelo Gomes Prates que é o presidente da Prespe e também sugiro a inclusão da secretária de governo Rosaria Luiz Bedim e do senhor Ataíde Pancera secretário de assuntos econômicos e secretário de finanças do município ambos que assinaram todos os atos junto com o prefeito é indispensável o chamamento dos outros agentes públicos municipais que colaboraram para a prática desse ato na responsabilização desse expediente então apenas indagaria ao relator se acata a sugestão o primeiro nome que vossa excelência fez referência Aliamar Marcelo Gomes Prates esse está incluído eu 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 desculpe não está no sistema que ele não está relacionado não está no sistema está no meu voto certo o Aliamar mas os outros dois o senhor fez referência qual seriam os carros que ocupariam secretário de governo Rosari Luiz Bedim e Ataíde Pancera secretário de ora ele aparece como secretário de assuntos econômicos ora como secretário de finanças não presidente eu não tenho nada a opor evidentemente secretário de governo e ainda que não tenha tomado parte sendo subscritor ou responsável mas me parece que não há nenhum impedimento me parece que é só uma precaução que eu endosso plenamente pediria só que a secretária da sessão tomasse a nota para poder incluir no voto em votação aprovado senhor presidente o próximo é processo 98 37 2 barra 12 uma prestação de contas anual exercício 2011 da câmara municipal de nova esperança que tem como interessado a senhora Vera Lúcia Boregas Santini é a prestação de contas anual da câmara relativo ao exercício 2011 é uma câmara municipal que tem um orçamento fixado para esse exercício de 1 milhão 428 mil 346 reais é o que foi aprovado na lei orçamentária primeira análise a instrução normativa da DCM indicou algumas restrições que poderiam afetar a regularidade ou que afetariam a regularidade das contas do poder legislativo municipal primeiro a comparação entre os valores do ativo e passivo do balanço patrimonial emitido pela contabilidade que haveria uma discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados ao SIM AM segundo a análise da remuneração dos agentes políticos evidenciou que no mês de janeiro 2011 o subsídio dos vereadores excedeu em 136 reais e 33 centavos a remuneração limite do legislativo terceiro relatório do controle interno juntado ao processo é cópia do relatório parecer da prefeitura municipal de nova esperança e não traz informações específicas das atividades de controle realizadas na câmara dos vereadores do município de nova esperança mas oportunidade oportunizada ou contraditória a câmara municipal procurou demonstrar o saneamento das irregularidades apontadas e em nova análise a DCM considerou regularizados os itens referentes à divergência de valores entre o SIM AM e a contabilidade e a ausência de relatório de controle interno sugerindo a conversão em ressalva da irregularidade referente à extrapolação da remuneração dos agentes políticos nos termos da uniformização de jurisprudência nº 8 acórdão 1386-08 do Tribunal Pleno pois houve a devida restituição do valor pago a mais de forma atualizada manifestou-se ao final pela regularidade com ressalva das contas por sua vez o Ministério Público corroborou o opinativo do órgão instrutivo nos termos do aparecer 1218-0 barra 12 finalizado o relatório passo a decidir presidente atendendo ao escopo definido na instrução normativa própria 63-11 desta corte a unidade técnica competente realizou a análise das contas de nova esperança o exame como de praxe englobou aspectos orçamentários patrimoniais referentes à lei complementar 101 bem como outros aspectos legais relativos ao envio e formalização do processo encaminhamento dos dados exigidos pelo SIN-A-N remuneração dos agentes políticos limite de despesas e relatório do controle interno após análise concluiu pela regularização das restrições que foram levantadas no primeiro momento e pela conversão em ressalva da irregularidade referente aos valores recebidos a mais pelos vereadores em janeiro faço exposto acolhendo as manifestações convergentes e uniformes com fundamento no artigo 16 inciso 2 da lei complementar 113 voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Nova Esperança de responsabilidade da senhora Vera Lúcia Boregas Santini é o relatório com voto presidente está em discussão votação aprovado protocolo protocolo 18 2389 barra 12 a prestação de contas anual a entidade é o serviço autônomo municipal de água e esgoto de São Jorge do Ivaí interessado é Valdomiro Marques da Costa é a prestação de contas dessa entidade o orçamento para o exercício de 2011 que é o caso em julgamento foi fixado em 635.106 reais em seu primeiro exame a DC manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva em razão do resultado financeiro deficitário na ordem de 3,25% e sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 87 inciso 3 a linha A da lei orgânica desse tribunal em razão do atraso de 3 dias na entrega da prestação de contas a unidade técnica recomendou ainda a regularização de divergências constatadas entre os valores do ativo e passivo compensados do balanço patrimonial do CIAM e contabilidade oportunizado ou contraditório o responsável justificou que o déficit apresentado no valor de 15.217 reais e 60 centavos ocorreu exclusivamente devido a uma despesa de indenização no valor de 36.442 reais objeto do empenho número 134 barra 11 e que o atraso no encaminhamento da prestação de contas decorreu de dificuldades de adaptação com o processo eletrônico em nova análise a DCM manteve o opinativo pela regularidade com ressalva referente à ausência de planejamento causando déficit nas fontes livres de 3,25% bem como pela aplicação da multa em razão do atraso na entrega de sua parte o MP corroborou parcialmente o entendimento da unidade técnica opinando pela desaprovação das contas em apreço em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas argumentando que qualquer déficit deverá ser considerado ilegal uma vez que nem a já questionável margem de 5% outrora aceita tem balizado as decisões dessa corte como se verifica no processo 20,30,95,11 de prestação de contas do município de Marmelheiro em que a segunda câmara considerou mera ressalva o déficit de 7,33 ocorrido nesse caso em que pese senhor presidente feito o relatório eu passo a decidir em que pese a manifestação do Ministério Público junto a esta corte pela desaprovação das contas em revista do resultado deficitário a jurisprudência desta corte é assente no sentido de que o déficit financeiro das fontes não vinculadas inferior a 5% poderá ser considerado objeto de ressalva e não de irregularidade das contas cito como precedente os acordos 160,09 24,11 ambos do pleno proferidos em série de recurso que decidiram para regularidade com ressalva das contas cujo déficit verificado ficou quem de 5% da receita considerando o percentual reduzido com fulcro no princípio da razoabilidade assim para que tal parâmetro seja mantido em consonância pois conjugados a esta corte reputo o passivo de ser considerado como ressalva e não como motivo de regularidade ao resultado financeiro deficitário constatado em exame a razão de 3.25 de acordo com o apurado pela unidade técnica do exposto com fundamento do artigo 16 inciso segundo da lei complementar 113 voto pela regularidade com ressalva das contas do serviço autônomo municipal de água e esgoto de São Jorge do Ivaí relativo do exercício financeiro 2011 em responsabilidade do senhor Valdomiro Marques da Costa em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas observada a recomendação de regularização das divergências constatadas entre os valores ativo e passivo compensados do balanço patrimonial do CIMA-M e contabilidade e determinando a aplicação da multa administrativa do artigo 87 inciso terceiro alinhada lei complementar em razão do atraso de três dias no encaminhamento desta prestação de contas senhor presidente eu até acho que em breve ou já acho que já falei isso aqui esse caso do déficit das fontes não vinculadas dessa tolerância de 5% eu acho que podemos e devemos até melhorar essa investigação para passar a investigar ou avaliar o mérito pelo qual se deu esse déficit mas por ora presidente eu entendo que deva-se continuar prestigiando um entendimento que dá essa margem de conforto ou de tolerância melhor dizendo e principalmente nesse caso específico aqui em que se trata do serviço autônomo de água e esgoto uma área do saneamento que sabemos não se mede tanto o sucesso ou o desenvolvimento pela apresentação de um balanço ou de um regime superavitário de contas mas já falei isso uma vez e volto a falar nós podemos e devemos nos debruçar para investigar e avaliar e considerarmos se é razoável os limites aquém de 5% porque de repente pode ser até razoável presidente uma tolerância de um déficit maior do que 5% desde que haja uma causa relevante justificada razoável preponderante para isso então era esse o relatório com voto presidente está em discussão senhor procurador com a palavra senhor presidente na linha exposta pelo eminente conselheiro relator no sentido da investigação das necessidades desse déficit eu gostaria de fazer apenas uma ressalva porque é bem conhecido de todos vocês o meu posicionamento na análise das prestações de contas dos serviços de água e esgoto na investigação da estrutura técnica desses órgãos e e aí chama-me a atenção que o déficit de 15.217 reais e 60 centavos ocorreu exclusivamente devido a uma despesa de indenização no valor de 36.442 objeto do empenho 134.11 ainda não pago devido a revisão do processo o relator citou esse fato no seu voto vejam bem nós temos uma situação de uma indenização que nós não sabemos o que é eu gostaria de apenas salientar que o quadro do serviço autônomo de água e esgoto de São Jorge do Ivaí agora em 2012 nós estamos analisando as contas de 2011 mas as informações que eu tenho a respeito do seu quadro de 2011 em 2012 é um diretor um chefe de sessão contábil ambos em cargos comissionados um encanador e dois auxiliares de serviços gerais nós não temos nenhum técnico químico nenhum engenheiro responsável pelo serviço é certo que o município de São Jorge do Ivaí é um município pequeno apenas 5.517 pessoas dos 1.831 domicílios 1.650 são abastecidos com água mas o que me preocupa mais em razão até dessa questão da indenização é que o vizinho município não estou apenas trazendo a consequência de um município para outro apenas estou citando um fato que o município vizinho de Santa Isabel do Ivaí estamos falando de São Jorge do Ivaí mas o município de Santa Isabel do Ivaí em 2002 foi responsável pelo maior surto de toxoplasmose do mundo inclusive tendo vindo auditores da ONU investigar essa situação por quê? porque o serviço de água e esgoto forneceu água contaminada e mais de 300 pessoas tiveram problemas mães que estavam grávidas tiveram problemas com seus filhos crianças que nasceram deficientes com cegueira e outros hoje o município de Santa Isabel do Ivaí está respondendo ou seja a população está respondendo porque houve indenizações judiciais e isso recrutivo em precatório que deve ser pago pelo município naturalmente na medida que o município tem que honrar esses precatórios e essas indenizações é a população que sofre é a população que está pagando então aqui nós temos não sabemos qual é a razão dessa indenização de 36.442 mas me preocupa principalmente pelo fato de não haver qualificação nos quadros dessa entidade então embora seja uma discussão a latir mas eu acho extremamente pertinente a observação evidente relator no sentido que deva se verificar as razões desse déficit e neste caso deveria se aferir qual é a razão dessa indenização o que me parece que se o serviço de água e esgoto está sofrendo uma indenização em algum momento ele agiu com alguma ineficiência lembro que o artigo 70 da Constituição dá aos órgãos de controle externo a obrigação não somente de aferir a execução contábil mas patrimonial a gestão a eficiência a economicidade dos atos então faço essas considerações aqui para que haja uma reflexão desta corte como um todo a respeito da forma com que nós estamos analisando as prestações de contas dos serviços de água e esgoto e outras autarquias principalmente porque se nós olharmos a demonstração e os documentos que instruem esse processo nós veremos que em muitos dos itens está lá não se aplica por exemplo demonstrativo da dívida fundada da dívida afundante e outros tantos resolução do conselho de saúde parecer do conselho de saúde comprovante de entrega ao promotor ou seja nós estamos fazendo análise dos serviços de água e esgoto como se fosse de uma prefeitura exigindo a mesma documentação e sem ter a preocupação com a atividade finalística da entidade acho que isso é um alerta para que a gente repense a forma com que estamos examinando as prestações de contas dos serviços de água e esgoto continua em discussão senhor presidente eu enquanto o procurador falava eu aqui estava tentando investigar a respeito do gasto e vou muito embora não haja não se tenha levantado nenhum questionamento em relação a essa indenização eu quero se indicar melhor eu vou pedir com toda a humildade a vossa excelência para retirar de pauta o processo porque não me sinto à vontade para aprovar essa prestação de contas ainda que não tenha sido levantada nenhuma irregularidade mas eu gostaria de se indicar melhor a respeito desse gasto perfeitamente a pedido do senhor relator está retirado de pauta mas essa indenização deve ser trabalhista está retirada de pauta mas algum funcionário antigo então deve ser mas está retirada de pauta da excelência continua com a palavra senhor presidente era o que eu tinha para a pauta de hoje agradeço a presidência agradece a vossa excelência e para o relato de sua pauta o eminente auditor sérgio valadares excelentíssimo senhor presidente demais integrantes deste colegiado relato o processo 148 56210 que trata da prestação de contas dos senhores saulo de oliveira miranda e celso egídio lopes presidentes da previdência social do município de quatro barras durante o exercício de 2009 as manifestações da diretoria de contas municipais e do ministério público são pela regularidade e também o voto do relator está em discussão votação aprovada processo 172 340 2010 prestação de contas do senhor rudis neis gimenez prefeito de pontal do paraná em 2009 análise de gestão orçamentário financeiro e patrimonial realizada a peça 13 conclusivamente após análise das justificativas diretoria de contas municipais e ministério público manifestam-se uniformemente no sentido de que o tribunal emita aparecer prévio pela regularidade com ressalva em razão de seguintes fatos ausência de apresentação quando do encaminhamento a publicação dos anexos de metas fiscais da metodologia de cálculo e premissa utilizadas na projeção das receitas contidas na lei orçamentária identificação de inconsistências nas respostas do município ao questionário sobre a atuação da saúde e do conselho municipal de saúde e terceiro fato contabilização de receita de imposto de renda retido na fonte de valor superior ao total descontado dos servidores a diretoria de contas municipais faz a análise de cada situação conclui que não se trata de regularidade mais grave e proponho portanto a ressalva estou acompanhando e apenas afastando como ressalva a questão de saúde conforme precedentes deste tribunal as questões relativas ao conselho municipal de saúde então o voto é pela regularidade com ressalva afastando apenas essa falha que menciona em discussão votação aprovada processo 9583603 prestação de contas da aplicação de recursos no valor de 11.149 reais e 76 centavos repassados ao município de Itapira conclusivamente a diretoria de análise de transferência do ministério público manifesta de maneira uniforme no sentido que o tribunal julga as contas irregulares em razão de indício de que houve fraude na licitação realizada esse processo é um processo antigo que tramitou durante um longo período há uma suspeita de semelhança de grafias entre as propostas apresentadas pelos licitantes ocorre que eu deferi conforme pedido do ministério público um exame grafotécnico e o instituto criminalístico do Paraná apontou dificuldades para realizar esse exame diante das peças que estavam disponíveis portanto não se pôde comprovar embora haja indícios eu então também considerando por economia processual o próprio valor envolvido que não é significativo considerando que efetivamente foi cumprido o objeto apesar dessa dúvida mas não havendo a prova contundente eu estou propondo a regularidade com ressalva das contas em discussão votação aprovada processo 224 8707 prestação de contas da aplicação de recursos de recursos no valor de 53 870 reais foram repassados 44.900 reais ao programa do voluntariado paranaense de Cantagalo mediante convento celebrado com o Instituto de Ação Social do Paraná o conveniente obrigou-se a aplicar 8.970 a título de contrapartida o ajuste teve como objeto a execução de atividades relativas ao atendimento de criança e adolescente em situação de risco pessoal e social conclusivamente a diretoria de análise de transferência e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares em razão de seguintes fatos ausência de aplicação total da contrapartida ausência de apresentação falta de apresentação das notas fiscais dos valores referentes à aquisição de materiais de consumo e equipamentos relativos à contrapartida ausência de recolhimento de saldo bancário ausência de ato de designação dos membros da unidade gestora e de transferências e despesas financeiras originadas devido à falha de gestão começo então quanto ao recolhimento de saldo bancário são 13 reais e 66 centavos despesas bancárias por devolução de um cheque e juros no valor de 42 reais e 70 centavos esses dois considerando a materialidade eu entendo que podem ser tidos como razão de ressalva quanto à ausência da aplicação total a diretoria de análise de transferência destaca que o equipamento adquirido conforme o plano de aplicação deveria ter sido 10 flautas mas o termo de objetivo atingido relata aquisição de dois violões relata ainda que não foram apresentadas as notas fiscais eu estou também considerando razão de ressalva tendo em vista que visita em loco constatou o atingimento dos objetivos e constatando que a questão social de treinamento das crianças voltado para a música foi atingido independentemente de serem dois violões ou dez flautas e também considerando que isso mesmo foi o objeto de uma alteração de plano de aplicação que localizei de 12 de setembro de 2010 quanto as notas fiscais também pelo valor envolvido que não é o valor total do convênio considerando então a visita em loco e a certificação de que as crianças estão recebendo efetivamente tratamento adequado eu também estou considerando como razão de ressalva e com essas breves considerações pedindo venda e as manifestações estou votando pela regularidade com ressalva das contas tem discussão votação aprovada processo 312-675-07 senhor presidente eu incluí em pauta por equívoco e tentei solucionar uma dúvida que tinha nesse período de adiamento mas não consegui então excepcionalmente peço o perdão de vossa excelência do colegiado para retirar de pauta prometendo trazê-lo rapidamente de volta a pauta para que eu não cometa uma injustiça e condene uma pessoa que ficou sem advogado durante ao longo do processo tinha um advogado presente sempre e ficou sem advogado eu quero verificar alguma situação ainda está retirada de pauta pedido do relator processos 254-064-11 e 744-088-11 senhor presidente eu faço referência aos dois porque ambos tratam de aposentadoria em ambos os casos as manifestações são pela legalidade de registro no entanto o ministério público suscita uma propõe que o tribunal instaure uniformização são de jurisprudência porque são casos de aposentadoria por invalidez em que no âmbito estadual pela mesma doença pela mesma CID o Estado tem concedido aposentadoria com proventos integrais e os municípios aqui no caso estão estão concedendo com benefícios com valores proporcionais ao tempo de contribuição no primeiro caso é CID F31 e o segundo caso é CID F32.2 e quer dizer eu fiz a análise desse caso de fato a jurisprudência do tribunal o que fez seguindo a orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça o plenário deste Tribunal de Contas entendeu que o rol de doenças não é taxativo mas que essa deve ser uma decisão da junta médica que deverá avaliar a maior gravidade ou não dessas doenças no entanto a partir do momento que o tribunal delega para a junta médica esse exercício essa análise também não deve o tribunal se silenciar diante de decisões controvertidas creio que poderia ser até o caso de congresso de reuniões desses médicos me parece muito razoável a preocupação do ministério público porque que a mesma doença num determinado caso gera proventos proporcionais ou integrais essa é uma matéria que vem sendo discutida na verdade eu acho que a doutrina e a jurisprudência e a legislação no Brasil caminham para que toda aposentadoria por invalidez seja por proventos integrais e é o que eu acho que seria mais justo a partir do momento que se verifica é inválido ou não é inválido ou é inválido para o exercício de suas atividades habituais e portanto deveria ser integral ou não é inválido então a primeira proposta que eu traria a vossa excelência claro primeiro de tudo pela legalidade de registro conforme quer dizer na verdade não seria pela legalidade de registro porque isso prejudicaria aqui no caso os aposentandos que ficariam sem os proventos integrais então seria inicialmente pelo sobrestamento desse processo em instauração da uniformização de jurisprudência mas isso evidentemente que eu trago a consideração do colegiado mas a instauração de uniformização é quando existem decisões divergentes eu não o vossa excelência não citou que existem decisões divergentes no tribunal eu posso citar parece que o vossa excelência falou que o tribunal tem decidido de uma forma diferente mas não com decisões divergentes ou estou enganado eu disse isso é porque eu não fui eu fiz um resumo talvez sintético demais o doutor ministério público teve a preocupação de apontar os casos divergentes então ele cita aqui autos 647 64718208 aposentadoria proporcional conforme decisão definitiva monocrática 206 2010 CID tal aí na mesma CID cita aposentadoria proporcional depois autos 31914907 aposentadoria integral conforme acordam tal e assim por diante eu faço a relação aqui mas de fato seu presidente o ministério público elenca decisões do tribunal que seguindo o que foi proposto pela junta médica concedeu registrou aposentadorias ora integrais ora proporcionais o ministério público elenca aqui 1, 2, 3 4 5 6 7 8 decisões e com conflitos né se você eu desculpa não ter feito a leitura integral mas o ministério público evidencia essas decisões conflitantes e aí eu trago essa matéria porque parece uma questão relevante né porque que pessoas com a mesma com a mesma doença ganham os proventos integrais e outras não não é não me parece que seja uma situação justa e talvez o tribunal dever se qual é a patologia nesse caso olha aqui nesse caso os casos concretos CDF31 transtorno afetivo bipolar CDF322 depressão grave sem sintomas psicóticos são os dois casos concretos que eu trago ao colegiado hoje e o tribunal registrou alguns casos com esse CDF31 com proporcional e integral mas então eu coloco a matéria evidentemente ao descortino de vossas excelências eu em princípio eu em princípio entendi a preocupação do Ministério Público e acho que o tribunal poderia pelo menos tentar entender a situação mesmo que reconheça eventualmente que as situações os médicos tenham motivos para divergir mas que fizesse essa investigação que me parece uma preocupação justa para que cidadãos não tenham tratamentos estando na mesma situação tenham tratamentos visivelmente diferentes está em discussão o senhor procurador senhor presidente eminentes componentes da câmara o objetivo do Ministério Público é trazer igualdade de decisões nós temos em mente que determinada patologia pode ou não ser mais grave conforme o caso mas assim sendo ela seria menor ou mais grave ou menos grave no próprio estado seria menor ou mais grave no próprio município o que nós temos aqui é que sistematicamente aquela patologia quando examinada pelo Paraná Previdência ela é considerada grave sistematicamente a mesma patologia quando examinada pelos médicos dos regimes próprios de município ela é considerada doença comum toda essa por mais que se entenda dentro do espírito do acordo 1138 de atribuir a junta médica a deliberação se a doença é grave ou não a própria atividade médica está subordinada a protocolos oriundos do Ministério da Previdência Social e há todo um regramento do Ministério da Previdência Social para a delimitação dessas gravidades de doenças portanto o que me parece e se afigura injusto que sistematicamente a mesma patologia que o tribunal reconhece ser grave para algumas pessoas aquela mesma patologia não seja ou seja nós temos que ter uniformidade nas decisões mas temos que levar em conta o objetivo maior da legislação até porque o próprio artigo 40 em seu parágrafo segundo em seu parágrafo 12 da Constituição Federal esclarece muito deixa muito claro que os regimes próprios de Previdência devem se pautar pelos mesmos critérios do regime geral de Previdência então nós temos aqui é uma definição claro que vai reforge do aspecto meramente jurídico que ensejou o debate resolvido pelo Acordo 1138 no sentido de que se é ou não a doença grave se precisa estar elencado a lei ou não mas o que nós temos agora são situações de não isonomia entre segurados que apresentem a mesma patologia então na preservação do interesse desses segurados que é função também do Ministério Público buscar essa preservação de interesse é que eu trago o tema a debate para que esse assunto possa ser levado ao conhecimento do plenário e haja então uma uniformização de jurisprudência ainda que seja necessário ouvir a junta médica de um e do outro regime previdenciário mas que possamos ter um trabalho tendente a uma uniformização de posicionamentos eu retiro os processos de pauta e encaminho a presidência presidência da casa para as providências cabíveis porque eu acho que não é apenas um problema jurídico é um problema médico também uns médicos decidem de uma maneira outros médicos de outra maneira então não somos nós que vamos decidir eu retiro de pauta e encaminho a presidência da casa para as providências cabíveis a senhora continua a palavra apenas para encaminhar eu sugiro a vossa excelência então que já desde logo defina que pelo menos por enquanto esses processos fiquem sobrestados para que não não fique aparentemente uma delonga mas que fique eu em despacho farei estou retirando de pauta e encaminhando os processos à presidência da casa para as providências cabíveis vossa excelência não está propondo sobrestamento não pois não quero que tinha relatar agradeço a atenção de todos esta presidência agradece a vossa excelência para o relato de sua pauta com a palavra o auditor Tiago Barbosa Cordeiro Muito obrigado senhor presidente senhores julgadores senhor procurador eu tenho o primeiro processo da pauta é uma prestação de contas municipal é o processo 165 572 2010 que trata das contas do senhor Bart Jansen presidente da Câmara Municipal de Carambeí no exercício financeiro de 2009 a instrução derradeira da diretoria de contas municipais indica que as contas estão regulares foram regularizados dois itens ausência de extrato bancário falta de repasse das contribuições retidas em folha devidas ao INSS o processo retornou para a unidade técnica para que verificasse a situação do cargo de contador se estava atendendo ao pré-julgado número 6 também para verificar uma questão levantada pelo Ministério Público de Contas que identificou a existência de cargos comissionados em funções próprias de cargos efetivos assim como divergências entre as vagas existentes e os pagamentos efetivados para determinados cargos a unidade indicou em relação ao cargo de contador que era ocupado por de maneira comissionada citou os responsáveis para que apresentassem as justificativas cabíveis foram apresentadas as justificativas e a unidade técnica concluiu sobre o assunto no seguinte termos as informações prestadas pelos responsáveis sanam as anomalias apontadas no parecer ministerial fazendo-se necessárias as devidas alterações nos dados do SIMAP da entidade a partir da data das correções efetuadas cabe ainda ponderar que os instrutivos dessa diretoria foram concebidos em face da parametrização aplicada de maneira uniforme a todos os expedientes da espécie o proceder cuja definição ocorre anualmente em conjunto com a direção da casa orienta a composição e estruturação do processo de cada exercício estabelece as regras e critérios de análise contemplando os aspectos técnicos e legais entendidos suficientes para a obtenção de panorama geral da gestão ocorre que a modificação do escopo de análise nesse momento se demonstra intempestível e desigual em face do expressivo volume de contas que já receberam análise na modelagem pré-definida todavia diante das justificativas encaminhadas verifica-se que a entidade já tomou as providências necessárias para sanar as anomalias apontadas pelo Ministério Público de Contas no parecer referido o parquê em sua manifestação derradeira com fundamento nos apontamentos da unidade destrutiva revela que nada tem a opor a proposta de regularidade das contas e o voto que apresento é nesse sentido concordando com as manifestações pela regularidade das contas do gestor em discussão votação aprovada processo seguinte 243-326-2003 contas do Sr. Atílio Pianaro Ângelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu de União da Vitória no exercício financeiro de 2002 a instrução conclusiva da diretoria de contas municipais é no sentido que as contas estão irregulares em razão de dois itens o primeiro é resultado orçamentário deficitário a unidade identificou um resultado financeiro acumulado deficitário na ordem de 7.031 reais equivalente a 0,98% da receita realizada de 715 mil reais aproximadamente as justificativas do responsável são no sentido de que o déficit apresentado na execução orçamentária do exercício de 2002 deve-se ao fato de que alguns municípios consorciados não fizeram os repasses devidos dentro do exercício financeiro no qual receberam os serviços prestados pelo consórcio os procedimentos constantes da lei de responsabilidade fiscal não puderam ser aplicados ao fato em razão de que primeiro é realizado o serviço requerido pelos municípios que é empenhado no mês de sua competência para posteriormente ser faturado contra os mesmos que devem repassar os valores ao consórcio para cobertura dessas despesas como alguns não procederam ao pagamento dentro do exercício gerou o déficit as receitas são lançadas no exercício em que efetivamente dão entrada a contenção de empenhos nesse caso poderia ocorrer paralisando seu atendimento especializado aos usuários que sofreriam as consequências de uma situação administrativa própria do consórcio os municípios não tem como pagar adiantado ao consórcio somente após a apresentação da fatura observe-se que no balancete de verificação e anexo que não realizava o consumo de dois municípios que não repassaram os valores para cobertura de suas despesas ao consórcio na época devida tais valores somam R$ 40.173,38 que se tivesse ingressado no exercício geraria um superávit o mesmo ocorre com as receitas do SIA SUS que são recebidas normalmente 60 dias após comprovação da despesa como ao nosso ver não podemos lançar tais receitas em restos a receber e o déficit é inevitável na maioria das vezes ao longo dos anos o consórcio e o déficit é inevitável na maioria das vezes aqui tem um ponto ao longo dos anos o consórcio conseguiu economizar alguns valores a mensalidade que dão cobertura aos atrasos nos pagamentos devidos pelos municípios consorciados porém nos primeiros anos não havia essa disponibilidade conforme se constata nos anexos que fazem parte da prestação de contas anual do exercício de 2002 salientamos que esses atrasos nem sempre ocorrem por inadimplência dos consorciados e sim pelo fluxo de documentos aqui em relação a essa essas justificativas o a unidade entende que não devem ser acatadas e faz menção a lei complementar que estabelece para a efetividade da gestão fiscal responsável observância entre outros dos princípios do planejamento do equilíbrio das contas públicas como forma de proteção do princípio do equilíbrio fiscal a lei de responsabilidade fiscal encarregou a LDO de exercer diversas funções artigo 4º 1 destacando-se a destinada a dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e a pertinente a definição de critérios e formas de limitação de empenho e a inência de arrecadação tender a não suportar as metas de resultado primário e nominal previstas para os exercícios prossegue então a instrução em relação a esse item que ficou então não regularizado segundo a unidade o outro item de irregularidade é irregularidade formal das contas resoluções número 1 e 2 e na descrição desse item consta que não foram apresentados comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentários orçamentária relativamente às resoluções número 1 e 2 as justificativas do responsável são de que não foi possível até o momento a localização dos comprovantes de publicação foi solicitada a empresa jornalística mas que ainda não havia sido atendida a solicitação e que estariam procurando a publicação dos seus arquivos então esse item ficou como irregular de acordo com essa questão consta ainda da instrução a ressalva relativa ao plano PLACIC equivalente a LDO e seu plano de ação conjunta de interesse comum dos consórcios intermunicipais que não foi elaborado em consonância com a lei complementar número 82 de 1998 aqui o responsável alegou que os consórcios não eram obrigados a elaborar o plano antes de 2006 segundo a unidade no entanto o referido documento era um dos itens da documentação exigida para análise técnica pela instrução número 6 de 2002 e aqui conclui a unidade os poucos esclarecimentos com embasamento responsável a ressalva deve ser mantida pois não foi enviado documento solicitado através da instrução ficou ainda como ressalva entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso a documentação foi encaminhada em 5 de maio de 2003 e um item considerado sanado em relação a entrega de documentos que acompanham a prestação de contas com atraso a unidade técnica não fez referência a possibilidade de aplicação de multa e também no ofício de contraditório não foi comunicado o gestor de que poderia haver a multa em razão do que eu entendo que não é possível a aplicação da multa porque o artigo 355 parágrafo segundo do regimento interno indica que para a aplicação de multa deva haver o oferecimento contraditório o ministério público de contas acompanha a instrução e propõe a irregularidade das contas e imputação das responsabilidades devidas eu apresento um voto discordando dessas manifestações em relação ao resultado orçamentário deficitário nesse caso específico eu entendo que as justificativas são plausíveis e que devem ser então objeto de ressalva até gostaria de nessa oportunidade fazer uma referência a essa discussão sobre esse ponto que houve a partir de um processo do doutor Ivan no sentido de que eu sempre tenho me colocado contra a jurisprudência do tribunal em relação a uma limitação de 5% ou 10% entendendo que cabe ao gestor comprovar que ele atendeu a lei de responsabilidade fiscal no tocante ao artigo 9º e ao artigo 13º se não me falha a memória esses artigos prevê então aquela desdobramento das metas de arrecadação em metas bimestrais e também prevê quando não alcançada a meta prevista que haja limitação dos desempenhos então é sempre a análise que faço se o gestor eventualmente comprovar que atendeu a lei de responsabilidade fiscal mas mesmo assim o déficit ocorreu eu entendo que não caberia a irregularidade e nesse caso aqui diante da situação relatada eu entendo que é uma situação diferente e que possa ser apenas objeto de ressalvo discordo também quanto a irregularidade formal das contas em relação às resoluções número 1 e 2 que diz a instrução não teriam sido comprovada a publicação dessas resoluções no entanto verifiquei que pelo menos a resolução número 2 foi publicada ela consta de uma peça de uma peça folhas 89 consta inclusive o jornal com a publicação e na resolução que foi encaminhada também o comprovante que foi publicado em relação a resolução número 2 de 2002 em relação a resolução número 1 de 2002 realmente não há nos autos comprovação da publicação mas eu entendo que essa questão pode ser objeto de ressalva assim como as demais ressalvas colocadas pela instrução e propõe então a regularidade com ressalva das contas do gestor do consórcio intermunicipal em discussão votação aprovada tenho aposentadoria processo 373 478 2008 que trata de aposentadoria concedida a senhora Maria Aparecido Bueno ocupante do cargo de auxiliado de serviços gerais do município de Cono em Bataí por intermédio do decreto número 31 de 2001 daquele município publicado no jornal aqui a referência aqui a diretoria jurídica faz referência na sua instrução aqui houve um reenquadramento da servidora realizado no ano de 1993 considera esse reenquadramento irregular mas pondera que não se pode deixar de considerar a possibilidade de convalidação de atos efetuados pelo poder público mesmo que invados de inulidade ou passivos de anulação diante do tempo transcorrido e da boa fé dos servidores com essa argumentação unidade posiciona pela legalidade de registro do ato e o ministério público acompanha essa manifestação e propõe a legalidade de registro aqui senhores julgadores eu entendo que o processo é de 2001 o decreto é de 2001 e esse processo ficou parado em uma unidade por 11 anos então essa questão da da ilegalidade do reenquadramento da servidora eu creio que fica difícil transcorrido esse período para que o tribunal enfira sobre essa questão então acompanho as manifestações uniformes pela legalidade de registro ou pelo registro apenas e em relação a uma observação faço mais uma observação que não foi objeto da instrução no sentido de que no decreto o cálculo à época foi em valor inferior ao salário mínimo e consta do decreto apenas o valor do salário mínimo e aí puxo uma manifestação do ministério público em outro processo que foi relatado por mim se não me engano na última sessão em que o ministério público solicitou que se determinasse ao município no caso ao município de Rio Azul de que em procedimentos futuros certificasse devidamente no ato aposentatório o valor exato do benefício que faz o servidor e sendo o caso de percepção inferior ao peso constitucional informe a sua equivalência ao salário mínimo nacional regional então nesse caso houve a situação e eu proponho então que se determine ao município de Corumbataí do sul que em procedimentos futuros certifique no ato de aposentadoria o valor exato benefício que faz o juiz do servidor em sendo o caso de percepção inferior ao crise constitucional informe também a sua equivalência ao salário mínimo nacional regional é a proposta está em discussão senhor procurador apenas um esclarecimento esse processo ele foi encaminhado à origem em 2001 porque não se havia encontrado o processo de admissão da servidora e só foi devolvido pelo município em 2012 em razão do Ministério Público ter insistido nos pedidos de certidão liberatória que os processos em trâmite devem ser devolvidos e analisados por falta de cumprimento então apenas esse esclarecimento o município atendendo uma determinação em outro processo devolveu finalmente o processo em 2012 e aí daí decorre o atraso desse expediente em votação aprovado o registro da aposentadoria senhor presidente eu agradeço a manifestação do doutor Gabriel eu apenas informo que relatei que o processo ficou 11 anos parado numa unidade dessa casa porque foi o modo que eu fiz a consulta no sistema trâmite mas eu agradeço o esclarecimento o próximo processo é o 247 150 2008 trata-se de aposentadoria concedida a senhora Valdívia Ayres Pereira Tiblié ocupante do garbo de professora por meio do decreto número 4 de 1996 da prefeitura municipal de Serro Azul A diretoria jurídica em seu primeiro parecer opinou por diligência a origem para que o município apresentasse certidão lavrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social em que constasse o tempo de serviço rural da servidora pois a declaração do sindicato rural de Serro Azul não seria hábil para a comprovação desse período manifestou-se também pela juntada aos autos do cálculo de proventos da servidora com os valores à época percebidos aqui o município foram feitas diversas diligências para que o município apresentasse a certidão do INSS de tempo rural mas o município não apresentou e justificou que considerava como válida apenas a declaração do sindicato rural isso acho que foram feitas quatro quatro ou cinco diligências para que se obtivesse essa certidão a diretoria jurídica diante dessa do fracasso nas diligências opina pela legalidade de registro do ato e comento o ministério público entende pela negativa de registro assinalando que cumpre destacar que a não comprovação de recolhimento do período de atividade rural por parte do interessado acarreta a impossibilidade de compensação de regime já que para tanto é necessário demonstrar contribuição previdenciária que ora foi questionada causando a impossibilidade da concessão da aposentadoria nos modos solicitados qual seja com o período de atividade rural aqui eu entendo que há duas maneiras de abordar esse processo a primeira se considerarmos que a documentação foi enviada em 2008 e que haveria e que haveria ainda um prazo de cinco anos para o tribunal avaliar essa aposentadoria no caso necessário dizer que houve o falecimento da servidora e em 2007 foi protocolado o processo de pensão relativo ao marido da mesma então eu entendo que se fosse se considerar que o tribunal tem cinco anos a partir da entrada da documentação para avaliar a legalidade e eventualmente evade nulidade a aposentação porque não houve apresentação do tempo de serviço de atividade rural seria o caso da negativa de registro no entanto a aposentadoria da servidora como referi foi concedida em 1996 e a pensão já está valendo desde 2007 nessas condições inclusive a aposentadoria só foi protocolada porque na pensão se exigiu que fosse verificada a sua legalidade eu entendo que nessas condições até o doutor Sérgio já fez essa colocação em diversas ocasiões mas o entendo que o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que os cinco anos se contam a partir da emissão do ato e não a partir da comunicação da entrada da documentação no Tribunal de Contas então com esse com essa esse posicionamento a proposta que faço é de que seja registrado o ato de aposentadoria ainda que não tenha sido comprovado o tempo de serviço rural da servidora em discussão em votação aprovada a proposta do senhor relator pelo registro da aposentadoria tenho ainda por último uma pensão é o processo 497 765 2011 trata-se de pensão concedida ao senhor Percy Batolomeu Minati em razão do falecimento de sua convivente servidora estadual inativa essa pensão foi concedida por meio de revisão do ato de benefício previdenciário 13.131 de 2004 esse ato de benefício previdenciário de 2004 havia concedido apenas a filha menor do casal o benefício o ato revisional foi publicado em 14 de 7 de 2011 no diário oficial a diretoria jurídica nesse processo desde o início entendeu necessária a retificação do ato concessivo posto que não seria adequada a concessão ao convivente porque foi indeferido o pedido de inscrição do interessado como dependente em 2007 em razão da separação concessual do casal ocorrida em 1997 então simplificadamente a servidora faleceu mas em 1997 o casal havia formalizado separação mas segundo consta dos autos essa separação judicial deveu-se exclusivamente para evitar prejuízo ao casal em caso de falência de empreendimento comercial então para que os bens do casal não fossem afetados por eventual falência ele se separou mas o servidor em 2007 tentou junto a Paraná Previdência se credenciar como dependente da servidora falecida aliás o marido tentou se credenciar em 2007 e não obteve esse credenciamento e posteriormente foi comprovada a existência de união estável após a separação judicial verbada certidão de casamento em razão disso o Ministério Público de Contas entende que deva ser registrado por legal o ato de revisão e a diretoria jurídica ante o indeferimento de diligência para que fosse modificada modificado o ato fosse emitido um novo ato de concessão da pensão é manteve essa o entendimento quanto a necessidade dessa formalização diferente opina pela retificação da autuação do expediente para que conste como assunto revisão da pensão e quanto ao mérito pela legalidade de registro aqui já anoto falha desse relator que deveria ter acatado e feito essa modificação na autuação do processo mas eu entendo como ministério público que não há problema na forma em que houve a concessão do benefício e voto pela legalidade de registro do mesmo está em discussão o conselheiro Bonilha presidente eu gostaria que o relator podendo me esclarecer então vossa excelência está votando relevando a separação judicial levada a efeito pelo casal diante da justificativa de que a separação foi feita apenas para evitar consequências patrimoniais não na verdade eu não me fio nessa informação inteiramente doutor Ivan na verdade eu me fio no trabalho da Paraná Previdência Paraná Previdência em 2007 houve o requerimento desse beneficiado para que fosse reconhecida sua união estável com a servidora falecida e naquele momento a Paraná Previdência negou o reconhecimento dessa pessoa do senhor Perce como beneficiário da servidora falecida mas posteriormente quero crer que com a documentação juntada eu não tenho isso esclarecido aqui nos autos posteriormente a Paraná Previdência reconheceu que houve a união estável ou seja o casamento se desfez apenas formalmente mas o casal permaneceu convivendo senhor presidente meu receio aqui é que nós acabamos de algum modo por aceitar um estratagema que um casal usou para fraudar o direito comercial é é volto a repetir é o que ficou comprovado é pela Paraná Previdência que o casal permanecia a união estável permanecia a união estável se o próprio beneficiário está reconhecendo que se separou para que não fosse alcançado ou que sua companheira não fosse alcançado por uma dificuldade na área comercial eu faço o seguinte raciocínio doutor Ivan se não não houvesse a situação em que o casal era casado formalmente e separado e houvesse a comprovação de união estável não haveria problema em registrar o ato de pensão e aí então é com esse raciocínio que eu trabalho ou seja a situação da certidão que foi averbada a separação e a situação em que 2007 a Paraná Previdência não reconheceu esse beneficiário como dependente da servidora falecida essa situação foi esclarecida de acordo com o trabalho da Paraná Previdência em 2011 e aí é que daí vem a insistência da diretoria jurídica em que novo ato deveria ser gerado e não a revisão daquele primeiro ato que foi de 2004 mas eu entendo que a forma como foi se deu a concessão do benefício não não interfere na sua legalidade contando com o trabalho da Paraná Previdência que certamente colheu a documentação necessária para comprovar que havia a união estável entre a servidora falecida e o beneficiário da pensão então eu não só para concluir seu presidente desculpe então eu não consideraria que estaríamos digamos favorecendo esse ato irregular porque ficto da separação do casal continuo em discussão em votação aprovada proposta do relator pelo registro senhor presidente era o que tinha a relatar esta presidência agradece a participação da vossa excelência tendo pauta esgotada deixo a palavra livre não havendo manifestação convoco a próxima reunião para 16 de outubro próxima terça-feira sendo a trigésima oitava sessão ordinária desta câmara no horário regimental levanta-se a sessão Air 6 20 20 22 22 25